E hoje comemora-se o Dia Mundial da Água, o bem natural mais importante para a manutenção da vida no planeta. E para lembrar a data, a Secretaria Municipal da Saúde promoveu um evento junto à nascente do Arroio Itaquara, na Lomba do Pinheiro. Na Lomba do Pinheiro, o Dia Mundial da Água foi comemorado com um ato junto à nascente do Arroio Itaquara. O riacho deságua na barragem do Parque Santiler e junto com outros formam o Arroio Dilúvio. A poluição do Itaquara, que recebe esgoto sem tratamento e muito lixo, é uma preocupação de parte da comunidade. As escolas da região trabalharam o tema da conscientização em sala de aula. A gente aprendeu que a água está muito poluída e que a gente tem que aprender a cuidar melhor dela. Tem que cuidar, não pode jogar lixo, não pode cegar e poluir, tem que ajudar, senão ele também pode ser lazer para nós um dia também. O ato teve apoio da prefeitura e é promovido pelos grupos de trabalho Arroios da Cidade e Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro. Após a solenidade, teve caminhada para chamar atenção para a preservação do Arroio Itaquara. O nosso objetivo é que não só cuidar do alimento limpo, totalmente orgânico, mas sim cuidar dele e de todo o ambiente, inclusive o Arroio Itaquara. Faz um ano que nós temos tendo um trabalho aqui junto às escolas, que estão inseridos à Horta Comunitária, à URGS, e foi a partir dali que nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização. A água doce, como a do Arroio Itaquara, é um bem precioso e muito mais raro do que se pensa. Cerca de 97% de toda a água do planeta corresponde aos oceanos. Dos menos de 3% de água doce, se tirarmos a que está em forma de gelo nas calotas polares e os lençóis subterrâneos, sobra menos de 0,003% de todo o recurso. O diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da URGS, explica que a preservação da água deve ser responsabilidade de todos. Nós temos os dois lados ainda, o lado público, que faz o tratamento da água e também faz a disposição de esgotos, que tem que ter maior eficiência, precisamos tratar melhor os esgotos ao lançar no meio ambiente e ao mesmo tempo produzir água sem desperdício por vazamentos, hoje se perde mais de um quarto da água produzida. Então isso é um lado que a sociedade deve pressionar o poder público. Do outro lado a sociedade tem o seu papel, obviamente, que é o de fazer a economia, porque hoje não se considera a água um bem infinito. Então nós temos que, por exemplo, tomar um banho mais curto, aquela lava-louça com parcimônia.